Capítulo 2 Onde estou? Que lugar é este? Eu preciso voltar pra minha casa O que foi isso? Uou! Começou! Estamos aqui no TED Capítulo 2 Uou! Saiu o capítulo 2 Estamos aqui na floresta Dinome Code Lançou o capítulo 2 E esse mapa está muito legal, né? Sim, olha isso São casinhas na floresta Olha aqui, tem uma placa Calma, ti O orçulha E fica ligado aí Até o final do vídeo Que nós vamos contar um segredo Sim, um segredo aqui do jogo Isso, socorro! Bebê preso Uou! Olha, cuidado! Ai! Que uma caverna! Ursos na área Olha aqui, Minecraft Minecraft, olha! Rápido, Minecraft Rápido, Minecraft Rápido, Minecraft Rápido, Minecraft Aqui uma chave, Mel, no escuro Verde! Ah, mas eu já tenho uma Ai, então vamos lá Tem duas chaves verdes Uou! A minha também é verde! Uuuu! Não! Rápido, eu posso! Rápido, eu posso! Rápido, eu posso! Distração! Caraté! Meu Deus, vamos! Meu Deus! Ah, não! Ele pegou! Ele pegou a menina! Metade do mundo morrer! Continua que faz morrer Eu consegui a picareta! Vamos lá, Mel! Olha lá! Ele tá distraindo! Alice é a distração! Distração! Olha para mim, urso! Boa, Alice! Distração, ué! Uau! Vai destruir! Um dardo! O quê? Um dardo! Matona, pega o dardo! Tá! Você é a salvação! Mas e a chave? Alguém me ajuda! Eu estou atendendo! Vem, Alice! Eu estou mirando nele! Vá, Dutona! Vem, urso do mal! Vá, Dutona! Vem, urso do mal! Iá! Iá! Ah! Correu! Dutona, tu errou! Uuuu! Uou, Alice pegou o dardo! Alice, me ajuda! Joga, Alice! Uou! Uou! Alice atirou! Uou! Alice! É! A vigia! Vigia, voltou! Eu estou distraindo! Ué! Ali! Uou! Ok! Vou morrer! Não! 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 Vou morrer! Não! 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 E abrir! Vai, não! Não! Você é a salvação! Eu tenho que pegar! Ah! Eu peguei! Ah! Não! Você pegou! Vai! É a chave da saída? Não sei! É meio dourada! Vai! Não! Não! E todo mundo morreu! Vamos lá, bebês! Temos que escapar! Que sorte minha! Olha lá, a chave grande! Uau! Já peguei a chave! Uau! O que? Eu já peguei uma chave! Só que o urso está vindo atrás de mim! Oh, não! Corre! Alguém já morreu? Morri! Vamos por aqui! Pela caverna! Pela caverna! Ah, não! Lá vem ele! Está atrás de mim! Ou não! Vem ele sim! Boa sorte! Boa sorte! Pai! Ei! Detonato! Eu trouxe eles para a única saída! Peguei! Peguei! Eu peguei a chave! Corre, Alice! Eu traguei a bota de fora! Ai, Faberica! Não! Morreu! Não! Não sei! Isso é uma distração! Olha! Ela se trancou na cara dela! Mel! A Alice não sabe trancar na cara do urso! Ela se trancou! Ainda bem que ele ainda estava chegando! Atrás! Olha! Olha azul claro! Mel! Olha ali! Aqui! A cloro está lá embaixo! Aqui! Aqui! Precisa da picareta! E onde está? Achei a picareta! Trás ali! Aqui! Aqui! Um segredo! Será que é um segredo? E morreu! O que é isso? Caiu! E morreu! Mel! Aqui é para usar a picareta! Usa! Usa então! O quê? O dardo! O dardo! Ei! A porta me roubou! O chave branca era onde, Mel? Era lá naquele baú! Cadê o bote? O urso! Aqui, olha! Urso! O chave branca era onde? Gente! Só aparecem os olhos! Olha! Você está com o dardo! Olha! Olha! O Alice salvou o dedo! O Alice é boa de mira! É a única boa aqui! Por isso que ela é a vigia! Eu achei o martelo! Onde que é? Aqui! Na saída! Você achou um barulho? Eu achei a chave... Magenta? Magenta? Eu não sei! Não, Mel! Essa é a porta rosa! Mas abriu! Abriu, abriu! Agora sim é rosa! E onde que é essa rosa? Tu sabe? Eu vou cair no buraco! Isso aí! O urso cai no buraco? Não! Ele está voltando ali por cima! Ele dá a volta! Ele não se joga não! Tu está achando o quê? Sai daí! Sai! Não, urso! Não! Volta aqui, urso! Obrigada, urso! Urso subiu de novo! Eu queria subir lá! Uma ova depois! Isso, Alice! Vai! Distrai! Uhul! Distração! Ele está chegando em mim! Onde que foi? Não, tadinho! Só está! Aqui já foi! Olha uma chave... Aqui! Vem cá! Chave vermelha! Uou! A preta é lá embaixo na caverna! Ah, então vamos lá! Eu estou indo lá para... Vem por aqui! Vem por aqui! Vem! Vamos todo mundo pela caverna! Sim! Olha, cristais! Que lindo! Não, Mel! É diamante! Achei um dardo! Ah, não! É meu! É meu! Detona, pelo amor de Deus! Dá para a Alice! Vai, Mel! Uhul! Deixa comigo! Vai, Detona! Uhul! Detona! Detona! Vai, Detona! Ah, eu vou gritar! Ah, eu vou gritar! É a coisa mais pra todo mundo! Olha! Olha o canto tacando o dardo pra cima! Ele está te alcançando! Detona, você... Não! 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 Por quê? Detona vai matar todo mundo! Olha, ele está dando a volta! Eu falei, Detona! Vai, Mel! É o último baú! Uou! Chave suja! Chave suja! Chave suja! A sujeirinha! Olha! Chave suja! Faz muito tempo que ninguém escapa desse mapa! Olha! Você vem! Olha! Você vem! 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 Eu vou escapar! Vou escapar! Vai, Mel! Eu vou escapar! Uou! Escapamos! Mami! É você mesmo! Olha! Nós estávamos tão preocupados sobre você! Ah! Então isso finalmente acabou! Do que você está falando? Vamos para a casa! Vamos para a casa! Oi, Lorena! Uou! Uou! Você estava nos seguindo! Ele estava muito escondido! Ele estava muito escondido! Ninguém viu ele! Podia estar até em uma água! Ele só que não entrou! Ah! Ah! E para quem ficou ligado até o final do vídeo, gente! O segredo é esse daqui! Está no capítulo 1! Uau! E tem um presente escondido! Um presente secreto! E você tem que achar! Ele geralmente fica nessa área aqui, né? Ou nesse canto! Uma ova depois! Olha só, gente! Eu achei aqui dentro desse carrinho! Com as mesmas cores! Por isso que ficou difícil de achar! Então, vamos pegar... Vamos! E... Aqui é o emblema! Secret gift! E daí você ganha uma skin secreta! É... O Ginger Bear! Sim! Que é o urso de biscoito, né? Sim! Urso de biscoito! E já deixa aí o seu super like! É isso aí, gente! Não custa nada! E ajuda muito o nosso canal! E comenta aí embaixo se você já conhecia esse segredo aí do... Ted! Sim! E um super beijo aqui também pra Italaque e pra Maria Brasil, gente! Que são fãs que estão aqui no servidor!